André, conta um pouquinho de como vocês trouxeram essa cambiadora para o Brasil. É um lançamento aqui do SEAB? Exato. A Reza já opera equipamentos cambiadores em toda a Europa. Temos as máquinas disponíveis em mais de 55 países, fazendo a troca de moeda nacional por estrangeira ou vice-versa. É um equipamento muito comum na Europa, em diversos países na Europa, na Ásia, também nos Estados Unidos, que fazem a troca de moedas para turistas do país ou estrangeiros visitando o país. Carolina, vocês compraram a máquina. Onde vocês estão usando? Nós colocamos a máquina no Shopping Vila Lobos, em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim e agora no Shopping Butantan também. Todos em São Paulo. Vamos mostrar como ela funciona, então? Vamos, vamos fazer uma operação. A gente começa tocando na tela. Aí o usuário escolhe a língua de preferência, português, espanhol, inglês ou alemão. Eu vou escolher o português. E aí eu escolho qual moeda que eu vou inserir na máquina. Eu vou colocar dólares. Temos algumas opções aqui. E na outra ponta eu quero os reais para fazer o câmbio. Clico em Continuar. Ele vai pedir para eu me identificar, então eu preciso inserir um cartão de crédito. Pede para eu remover. Em seguida, eu digito o código de segurança do cartão. Continuar. Agora eu digito o CPF porque eu sou brasileira, então ele identificou que o meu cartão é emitido no Brasil. E aí eu preciso colocar o CPF. Se fosse um cartão emitido no exterior, não seria necessário. André, que tipo de tecnologia essa máquina traz? Ela traz a principal tecnologia do reconhecimento das cédulas de reais ou de moeda estrangeira. Esse é um grande diferencial do equipamento porque ele agiliza o atendimento para o consumidor. E a aplicação toda é muito rápida, fácil e simplificada realmente para o consumidor. Ele faz uma operação de câmbio com velocidade e conveniência. Que estágio a gente está agora? Ele pediu para a gente inserir as cédulas. Vou colocar uma nota de 50 dólares. Aí ele já faz o cálculo da conversão com os impostos, tudo incluso já. O IOF embutido na cotação, tudo direitinho. Aí ele já vai dispensar os reais e em seguida me dá o recibo. Vocês pretendem expandir a adoção dessa máquina? Sim, a ideia é colocar mais algumas máquinas em todo o Brasil. E por que ela é útil? Ela facilita? Ela faz o lugar de uma agência de câmbio? Isso, a troca é muito rápida, o viajante ou mesmo o brasileiro consegue fazer a troca, ele mesmo tem a experiência de troca, escolhe a moeda, escolhe a língua e a máquina pode ser colocada em diversos locais. Então, acho que facilita muito a vida do viajante e do próprio brasileiro. André, qual a expectativa de venda para 2014 e 2015 dessas máquinas? A RES já opera esse tipo de equipamento em vários países e nós sabemos que no Brasil ela vai ter um começo gradativo, mas ela vai ajudar muito a indústria que opera o câmbio, como as corretoras e os bancos, a fazer uma expansão de canais aqui no país. A gente acredita que a gente vai chegar a algumas centenas de equipamentos nos próximos dois anos, atendendo aí uma necessidade constante de expansão de canais para oferecer câmbio para brasileiros e para estrangeiros visitando o país também. Para estrangeiro a gente tem a Copa começando na semana que vem e daqui a dois anos as Olimpíadas. Quais as expectativas com relação a esses grandes eventos para impulsionar a venda das máquinas? O mercado de turismo e de câmbio no Brasil, de maneira geral, está muito calçado no brasileiro indo para fora. E é isso que vai sustentar um projeto de longo prazo da RES para o país e, claro, da indústria como um todo, como a Graco, como parceiros, ao usar o canal de autoatendimento como um canal para realmente distribuição do câmbio. A gente acredita que os eventos vão reforçar essa experiência de uso, mas não são o foco e a sustentação desse negócio. É um projeto de longo prazo e, sem dúvida, a gente vai ter bastante sucesso atendendo os brasileiros também. Para vocês também ou a adoção dessa máquina já tem, olha, a Copa do Mundo? A ideia foi colocar já essas primeiras três máquinas antes da Copa para já atender o estrangeiro, mas o nosso foco nesse primeiro momento também é o brasileiro.